Em Capanema, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão de um homem acusado de estupro. Contra o homem existia ainda a acusação de outros crimes. Ele já havia sido condenado a mais de 18 anos de prisão. O delegado Rodrigo Colombelli conta como foi a execução do mandado. Ciente de tais fatos, a equipe policial procedeu a diligências a fim de verificar o local, o paradeiro que se contraria esse indivíduo, tendo sido averiguado que possivelmente este residiria atualmente no município de Ampere, aqui também no sudoeste do Paraná. Ante tal fato, procedemos a deslocamento em viatura policial para esta localidade, sendo que logramos êxito em localizar e prender o suspeito.